Olá, sejam bem-vindos ao meu verso. Nesse vídeo a gente vai descobrir se vale mesmo a pena você investir numa câmera ou se apenas um celular já vai dar conta do recado. Isso logo depois da vinheta. Eu sou Carlinhos Silva e aqui nesse canal a gente faz vlogs, faz review e unboxing de equipamentos e assim como hoje, dar dicas de audiovisual pra vocês. Será que eu não preciso investir numa câmera pra fazer meus vídeos? Será que só meu celular vai dar conta? A minha experiência diz pra vocês que se vocês não trabalham com produção de vídeo profissionalmente, se vocês só tem um pequeno negócio ou se alimentam apenas as redes sociais de vocês mesmos, vocês não vão precisar comprar uma câmera. Afinal de contas, uma câmera vai sair muito caro. Tem o corpo da câmera, daí você tem que comprar lente, tem que comprar um microfone, às vezes você tem que comprar um tripé, iluminação, então acaba saindo muito caro o investimento numa câmera. Mas quando a gente tá falando de celular, a gente já tem isso meio que tudo na mão. Já tem um bom microfone, a câmera já tá embutida do celular, é só comprar uma boa iluminação e um tripé e sair gravando. E às vezes a gente nem precisa disso, dependendo do que a gente vai gravar. Fica a minha indicação aqui pra você investir numa câmera, se você trabalha ou pretende trabalhar profissionalmente com produção de vídeos. Caso você tenha um canal grande no YouTube, caso você tenha clientes, vai fazer produções maiores, que vão pra redes sociais e também pra TV, aí sim eu indico você investir numa boa câmera. Porque a diferença de preço realmente é muito alta. Às vezes vale muito a pena você investir num bom celular. Sei lá, gastar uns 5 mil reais aí, 4 mil reais num bom celular, que vai te atender bem e você vai conseguir trabalhar com ele. Vai conseguir alimentar suas redes sociais, também vai conseguir atender alguns clientes se forem pequenos. Porém, lembrem que vocês têm que extrair o que tem de melhor no teu celular. Nesse exato momento aqui mesmo, eu tô usando o modo profissional do meu celular. Se vocês querem ter um vídeo de qualidade, não adianta você colocar a câmera no modo vídeo e sair gravando. Vocês têm que entender o que é ISO, o que é a velocidade do obturador, vocês têm que estudar como funciona uma câmera. Porque as bases de uma câmera de celular vão ser as mesmas de uma câmera profissional. Então, você entendendo elas, vai ser melhor de você gravar os teus vídeos. E é da mesma forma na câmera profissional, porque você tem que extrair o máximo dela também. Não adianta você achar que só porque você comprou uma câmera profissional, os vídeos vão ser profissionais. Você tem que entender de iluminação, ISO, velocidade do obturador, abertura de lente, como funciona a captação de áudio, você tem que estudar. Não é só comprar e sair gravando. Tendo isso em mente, o que vocês estão achando? Já deixem aí nos comentários o que vocês preferem. Vocês estão gostando mais dessa imagem, ou se vocês estão gostando mais dessa imagem aqui, que eu estou captando com o meu celular. Lembrando que o meu celular é um S20 Plus da Samsung. A vantagem da câmera vai ser principalmente na hora de você colorir o teu vídeo. Eu mesmo adoro colorir os vídeos. A câmera tem a possibilidade de me entregar um perfil mais lavado, e eu consigo depois colorir o meu vídeo da forma que eu quiser. Já o celular vai me entregar isso mais pronto. Porém, a maioria das pessoas já quer mesmo um vídeo mais pronto, não quer ter que colorir depois, no editor e tudo mais. Principalmente se você edita no celular mesmo, eu acho que o celular já é ideal para isso. Então, assim, se você entender de vídeo, de iluminação, de captação de áudio, não importa o que você tem em mãos. Se é uma câmera profissional ou se é um celular, você vai conseguir extrair um bom vídeo daquilo que você tem em mãos. Esse vídeo aqui é a prova disso. Eu estou fazendo esse vídeo ao mesmo tempo, com o celular e com a câmera do meu lado, e eu estou entregando bons vídeos, tanto com o celular e tanto com a câmera. Então, não dê a desculpa de, ah, eu só tenho um celular e não consigo fazer vídeo bom. Dá para fazer vídeos bons com a câmera profissional e com o celular. Dediquem o tempo de vocês para estudar, tem vídeos de graça no YouTube que vocês podem aprender a extrair o máximo da câmera do seu celular. E também tem vários cursos pagos também, mas eu acho que nem precisa. Tem tudo de graça disponível no YouTube para vocês. Eu espero de verdade que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre a diferença entre câmera e celular. Se esse vídeo aqui ajudou vocês, também ajuda a gente deixando aquele like e se inscrevendo aí no canal para não perder os próximos vídeos por aqui. Espero que agora você não menospreze a qualidade que tem o celular que você carrega aí no teu bolso. Dá para fazer vídeo muito bom com ele. Deixa aí teu comentário se ficou alguma dúvida, a gente adora responder vocês. E se caso você queira ter um contato mais direto com a gente, vai lá no nosso Instagram que é arroba meu verso produtora e a gente também tem o TikTok que é arroba meu verso produtora também. Dá uma pesquisada lá. E aí, vocês curtiram esse vídeo? Eu adorei fazer esse vídeo, eu estava querendo fazer esse vídeo já faz um tempo. É uma coisa que muita gente tem dúvida e eu queria deixar isso bem claro aqui para vocês. Se quiserem saber um pouquinho mais sobre a gente, vai lá no nosso site que é meu verso produtora.com, é fácil de achar. Lá tem mais informações sobre a gente e sobre o meu verso também. Clica aí no vídeo que o YouTube está indicando para vocês, para vocês continuarem aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!